No Controle, oferecimento Tio Jorge, o preferido da família, uma marca da CDA Alimentos. Sextou, dia 16 de julho, bem-vindo ao nosso programa No Controle. Sextou com comilança? Como é que é aí pra você? Come muito? Destrói quando vai no rodízio? Esse rapaz aí, gente, você acha que você come muito? Você não conhece o João Carlos. Ele é um pintor e deu um prejuízo ali no restaurante de comida italiana em São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho do que ele conta nesse vídeo. Como é que é aí pra você? Pode voltar pra cá, Gildo. Você come muito? Conta pra gente. Dá um prejuízozinho aí no rodízio também? Tô recebendo aqui um time de pesos que eu não sei se são de pessoas que comem muito. Vamos fazer muita bagunça aqui no nosso programa hoje, porque todo o time da TV Goiânia tá aqui comigo. Tô muito honrada de receber os meninos Beto Brasil, nosso apresentador de esporte. Prazer, tá? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, tá? Já falei pra você desde a primeira vez que te vi aqui. Seja bem-vinda aqui, Goiânia Mãe. Obrigada. Também que tá crescendo demais aí, com a sua presença. Obrigada, meu amigo. Só me encantando muito mais, viu? Obrigada, meu amigo. Obrigado pelo convite. É de comer muito assim? Muito. Ainda mais numa churrasparia assim, de rodízio, você aproveita pra comer as coisas que você não costuma comer em casa, né? Fica o dia inteiro sem comer pra chegar lá e comer tudo que você não come em casa, eu vou comer aqui. Muito bom. Muito bom. Vicente da Atena, bem-vindo. Apresentador do Brasil Urgente Goiás. Come muito, Vicente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos aí, telespectadores da TV Goiânia Band. Eu não sou acostumado a comer muito, não. Eu gosto. Mas não consigo comer muito. Eu sou cheio de fazer dieta, porque eu sou gordinho, tá na cara, né? Não é? Tem gente que fala assim, poxa, você é gordinho na televisão, porque a leite aumenta. Não, eu sou gordinho mesmo. Não é nada só. Eu vivo fazendo dieta. Eu vivo fazendo dieta. E pra te falar a verdade, eu não consigo comer muito, não. Se eu comer 14 pratos, igual o rapaz fez aí, eu acho que eu não como mais um ano inteiro, viu? Impressionante. É de 15, né? Impressionante. 15 pratos. Batista Pereira, eu acho que não come 14 também, não, né? Acho que 14 não dá nada, né? Boa tarde, boa tarde. Aos telespectadores do controle. É, mas eu como bem também. Eu tenho um amigo meu que me chamou um dia pra ir comer no Céu Sérgio. Diz que vai me chamar, mas não. Vai não? Vai não. Eu assinou que eu como muito, meu velho. Ele pagou? Ele pagou. Não chamo mais não. Eu tenho um primo que come 20 pizzas. É o Emílio. É, Emílio. É. O povo vetou ele lá em Ribeirão, né? Que a gente, na época de Ribeirão, tinha vários rodízios lá de pizza. Ele comeu 20 pizzas lá. O cara, pelo amor de Deus, chega. Ele falou, não, só vai comer mais três. Então, mas eu vou comer 23 pedaços de pizza. Eu acho muita coisa. Eu como três e olhe lá, hein? Eu acho muito também. O pessoal de casa aí, come muito, come pouco, manda pro nosso WhatsApp 98303200. A gente vai mostrar pra você direitinho esse vídeo desse rapaz lá de São Paulo. Vamos contar de outros casos aqui. Porque tem restaurante aqui em Goiânia que tem um sanduichão lá que até desafia os clientes. Se a pessoa conseguir comer, ela leva ali alguma coisinha de brinde. Então, manda pra gente a sua participação, tá bom? Vamos falar hoje ainda de influencer multada pelo Detran. Sabe por quê, gente? A gente levou um manequim dentro do carro.